Puxa, Daniel, fazendo um tour aqui pelo depósito da Carpeta Express, eu pude ver como é grande, como é enorme, como eles têm estoque, viu? O que é bom. Você compra de um lugar que, na verdade, não é loja aqui, é um depósito. Quem que sai ganhando é o consumidor. Por quê, Daniel? Então, esse é um modelo que a gente trouxe dos Estados Unidos, em que a gente leva os produtos até o cliente final pelos nossos vendedores. E a gente não tem loja, não tem luxo, não fizemos loja nos melhores bairros, a gente leva os produtos até o cliente sem custo nenhum. Com isso, o preço da mercadoria fica menor? Menor, é praticamente do fornecedor, no caso do carpete tabaco ou bandeirantes, direto para o cliente final. Ou no piso laminado e carpete madeira, o mesmo sistema. E o que eu acho muito bom é que vocês trabalham com o sistema de radinho. Então, qualquer problema, qualquer eventualidade que aconteça, todo mundo é comunicado. A gente fala pelo rádio, avisa, teve algum problema, não conseguiu chegar no cliente, a gente avisa antes, sempre, sem problemas. Então, tá aí, você pode chamar, inclusive, toda essa equipe especializada, eles levam o Carpeta Express até você. Para escolher o carpete de madeira, o piso laminado, o carpete de nylon, enfim, você que vai escolher junto com o representante da Carpeta Express. Exemplo de preço, a partir de R$ 31,90 o carpete de madeira já colocado. O carpete de madeira colocado em cinco vezes sem juros. E o piso laminado? O piso laminado também em cinco vezes a R$ 36,90 com acessórios do próprio fabricante. Então, olha, não se reprima, viu? Se você está querendo comprar o seu carpete de madeira, o seu piso laminado, o seu carpete de nylon, não se reprima, dê uma ligadinha para cá, que o pessoal vai te atender de braços mais do que abertos. De segunda a sexta-feira, horário qual é? 8 às 18. Sábado. 8 às 14. Endereço? Com a vestida número 44 na Casa Verde, mas a gente vai até você. Telefone, ligue grátis, 0800 555 454. Carpeta Express, esperando o bolso.